Vamos começar, Guga, com a convenção do Partido Democrata nesta semana, que reuniu uma série de estrelas dos democratas para apoiar o Joe Biden, a candidatura do Joe Biden e da Kamala Harris. Qual é a tua avaliação dessa convenção nesta semana, nesses quatro dias e como é que você avalia esse cenário todo, Guga? Olha, Nonato, essa foi uma convenção completamente diferente das convenções anteriores, afinal não foi uma convenção presencial, foi uma convenção virtual. Os democratas conseguiram se adaptar, fizeram uma programação muito interessante, atraente para se assistir, obtiveram sucesso, alguns discursos muito marcantes, obviamente do Barack Obama chamou muito a atenção por todo o simbolismo, por ter sido feito na Filadélfia, por ter que a cidade onde foi promulgada a independência americana e também a Constituição dos Estados Unidos é muito firme, muito assertivo, crítico do Donald Trump. Também foi uma apresentação maior da Kamala Harris fazendo o discurso dela como vice-presidente, houve figuras do partido da ala mais à esquerda, como Bernie Sanders e a Elizabeth Warren discursando, houve também políticos tão à direita do Partido Democrático que até houve o republicano, John Kasich, que também discursou em nome da crise republicana contrária ao Trump e, por último, o Joe Biden. O Joe Biden tinha como missão três coisas, mostrar que ele não é o Trump e, por esse motivo, muitas pessoas votarão nele, mesmo sabendo que ele não é o candidato dos sonhos de grande parte do eleitorado, mas, como eles falam aqui nos Estados Unidos, at least he's not Trump, então essa foi a primeira questão. A segunda, mostrar essa imagem dele de uma figura de classe média, uma figura comum, com uma grande, com grandes tragédias na vida, mas que conseguiu se reerguer e conseguiu mostrar muita empatia com as pessoas que perderam entes queridos na Covid-19. ele obteve sucesso a apresentar essa imagem dele, a terceira, associar o nome dele ao Obama, que ainda é a grande figura popular do Partido Democrata. ele. ele, o presidente, a grande líder da civil rights movement, ele, o presidente, a gigante da civil rights movement, left us with this wisdom. Give people light and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Muito muito anglo, muito medo, muito muito fraude, muito desigualdade. Aqui e agora, eu dou a minha palavra. Se você me entrustar com a presidência, eu vou me dar a melhor dos, não a pior dos. Eu vou ser um alimento da luz, não da 사�ção. É hora de nós, para nós, a gente, para começar juntos. E não me perda, gente sabe que aqui nos Estados Unidos não tem muito eleitor indeciso, ou a pessoa adora o Trump ou o odeia. A grande questão é que os que adoram o Trump vão votar, o Trump vai mobilizar essa base dele. A função do Biden é conseguir mobilizar essa base dos que odeiam o Trump, claro, a maioria eleitora do Partido Democrata, mas alguns independentes, para eles se sentirem seguros que é melhor votar no Biden do que não votar, como ocorreu na última eleição, que muitos eleitores do Bernie Sanders não saíram para votar. Eu acho que talvez tenha faltado, ele também conseguiu abordar os temas da Covid-19, associar o fracasso do Trump, sem dúvida alguma, a questão das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, a crise econômica, ele sobreexplorar bem esses temas, os democráticos como um todo. Eu só acho que muita gente está questionando que, apesar do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren terem falado, mas a ala mais jovem do partido, especialmente aquela ala mais à esquerda do Ocasio-Cortez, ficou ausente. O Ocasio-Cortez só entrou porque ela foi convidada pelo Bernie Sanders para fazer aquela coisa formal, que você precisa de alguém para apoiar, dentro da primária, a candidatura do Bernie Sanders. Então, houve reclamações nesse sentido. Mas, no geral, bem sucedido, uma convenção extremamente sólida. Você falou do Obama. A gente tem aqui uma fala do Barack Obama. Vamos ouvir. Eu nunca esperei que meu sucessor fosse abraçar minhas visões ou dar continuidade às minhas políticas. Eu esperava, pelo bem do nosso país, que Donald Trump pudesse mostrar algum interesse em levar o trabalho a sério, que ele sentiria o peso do cargo e descobrisse o respeito que deveria dar à democracia colocada aos cuidados dele. Mas ele nunca fez isso. Ao longo de quatro anos, ele não demonstrou nenhum interesse em trabalhar por isso. Nenhum interesse em buscar um denominador comum. Nenhum interesse em usar o incrível poder do cargo a favor de ninguém além dele mesmo, ou dos amigos. Nenhum interesse em tratar a presidência em nada além de mais um reality show que use para chamar a atenção que busca. Donald Trump não amadureceu no cargo, porque ele não consegue. Não só o Obama, mas também a Michelle Obama bateram muito forte no Trump no que diz respeito a pôr em risco a democracia americana. O Guga, pelas pesquisas, o Biden tem uma vantagem no que diz respeito ao voto popular. Há um cenário muito armado para que talvez o Biden conquiste essa vitória. Mas tem peso essa fala do Obama e até da própria Michelle, que é uma figura muito popular no que diz respeito ao cidadão comum americano? Como é que isso se reflete na sociedade americana? Tanto o Obama, que é histórico na presidência americana, como também a Michelle, que tem esse apelo popular. Como é que isso bate aí na sociedade? Bate na sociedade americana que vota no partido democrata e que odeia o Trump. Tem um impacto enorme. O Obama é extremamente popular entre o eleitorado democrata e também parcela do eleitorado independente. E é para essas pessoas que o Obama estava falando, que a Michelle estava falando. Eles não estavam falando para aquele eleitor trumpista. Esse não tem jeito, esse vai votar no Trump em qualquer circunstância. Aquela frase do Trump, que se ele matar alguém na quinta avenida, continuarão votando nele, é verdade, possivelmente. Eles gostam do Trump. Então o Obama está falando para aqueles que odeiam o Trump em qualquer circunstância, que é o outro lado, uma sociedade extremamente polarizada aqui nos Estados Unidos. E o Obama e a Michelle, eles desfrutam de grande popularidade com essa parcela do eleitorado, com essa parcela do eleitorado democrata como um torno. Então eles ajudam a mobilizar, a convencer as pessoas a irem votar. Inclusive a Michelle falou muito essa questão de a pessoa votar. E também a questão de votar o quanto antes, já votar no correio, pegar e votar. Porque eles sabem que a Hillary Clinton perdeu, embora tenha ganho no voto popular, ela perdeu em alguns estados, Michigan, Wisconsin, e Pennsylvania, literalmente três, porque parte do eleitorado que seria a dela não foi votar ou foi e votou no Partido Verde. Alguns até votaram no Trump como forma de protesto. Então eles estão querendo que essas pessoas saiam e votem, porque se votarem, o Biden ganha eleição, no Nato. Se o Biden mobilizar o eleitorado ante Trump, ele ganha. Mas a gente não sabe se ele vai conseguir ou não. A Hillary não conseguiu em número suficiente. E eleições chegando, em novembro nós tivemos nessa semana também a convenção do Partido Republicano. E que tal, Guga, como foi essa semana de convenção dos republicanos para confirmar o Trump? Olha, Nato, em primeiro lugar a gente sempre tem que lembrar que quem assiste a convenção em geral é o próprio eleitor do partido e mais aquelas pessoas que são viciadas em política, querem ver tudo. Então quem não gosta do Trump em geral e não tem aquele vício em ver coisa de política, muitas vezes nem ligou a televisão. A audiência, inclusive, foi bem mais baixa do que a convenção democrata. Na forma, no formato, comparando com a convenção democrata, foi um pouco diferente. A convenção democrata foi bem virtual, praticamente toda virtual. A convenção republicana foi parcialmente, mas, por exemplo, o Trump e a Ivanka, e no dia anterior a Melania, eles discursaram para um público. E no caso do Trump e da Ivanka, para um público relativamente grande, de duas mil pessoas, eles discursaram na Casa Branca, que é um prédio público, que é pago com os impostos aqui nos Estados Unidos, inclusive meu, pago imposto aqui, é um prédio público que não pode, por lei, ser usado para fins eleitorais. Nisso, o Trump já violou a lei e ainda colocando selo do presidente americano ali no palanque, que tanto ele quanto a Ivanka falaram, o que também é legal, porque ele estava ali como candidato e não na condição de presidente americano, que são duas coisas distintas. Aí, sobre a convenção, eles buscaram, no tempo todo, associar... Isso é uma mentira que eles fizeram. É mentira porque tem que falar qual que é a palavra correta, associar, dizer que o Biden é de extrema esquerda. O Biden não é de extrema esquerda, o Biden é de centro, ele é um centrista. Aliás... O mundo sabe que o Biden é centrista, querendo associá-lo... O Bernie Sanders é de esquerda, nem o Bernie Sanders é de extrema esquerda, o Bernie Sanders não é o candidato. O candidato é o Joe Biden. Aliás, Gugano, só para ilustrar o que você está falando, vamos colocar aqui, vamos ouvir um trecho do que disse o Donald Trump. Essa eleição vai decidir se salvamos o sonho americano ou se permitiremos que uma agenda socialista destrua o nosso precioso futuro. Vai decidir se protegemos americanos que obedecem à lei ou se damos passe livre a anarquistas violentos, agitadores e criminosos que ameaçam os nossos cidadãos. Joe Biden e o partido dele atacaram repetidamente os Estados Unidos como uma terra de injustiças raciais, econômicas e sociais. Então, nessa noite, eu faço uma pergunta simples. Como o Partido Democrata pede para liderar o país se ele passa tanto tempo acabando com ele? Nesse país, não nos voltamos para políticos de carreira em busca de salvação. Nos Estados Unidos, não nos voltamos para o governo para restaurar nossas almas. Nós colocamos a nossa fé em Deus Todo-Poderoso. Esse aí é um trechinho, Guga, e até para ilustrar o que você estava dizendo, quando você dizia que é uma mentira que o Biden é de extrema-esquerda, né? Exato. O Trump fala uma série de mentiras e de hipocrisias também. Ele falando de Deus, de religião. Ele, Donald Trump, que nunca frequentou igreja nenhuma, quer dizer, não tem nada de religiosidade ficar com esse argumento de religião. Está certo. Ele tem o voto de uma boa parcela dos religiosos nos Estados Unidos, mas não condiz com a realidade. Outros pontos. Ele chegou a dizer que ele foi o melhor presidente para os afro-americanos desde o Lincoln. Isso é um insulto. É óbvio que ele não foi, inclusive com ele aí acirrando os ânimos nas questões raciais, como a gente sabe muito bem. E a questão de ele dizendo que segue a ciência na pandemia, discursando por uma plateia, Nonato, que não precisava usar máscara. Aliás, foi assustador a cena. E sem distanciamento social nenhum. Ele é totalmente anti-ciência na questão da pandemia. E na convenção, como toda, eles falando da pandemia como se fosse algo do passado, como se não morressem mais de mil pessoas por dia ainda nos Estados Unidos. Foi um negócio assim... Essa parte ofensiva, quase repugnante ele insistir nessa questão de que ele segue a ciência na pandemia. Bom, nas pesquisas, por enquanto, o Biden segue na frente e não tem nenhuma grande alteração, né, Guga? Teve uma oscilação, diminuiu um pouco. Ele está ali, chegou a estar 10 pontos na média das pesquisas, está 8,5% à frente. Mas ainda é muito cedo. É possível o Trump reverter. Os principais acontecimentos da eleição ainda não foram. Porém, dessa vez, as pessoas vão começar a votar cedo, Nonato. Então, o que acontece agora, nas próximas semanas, já começa a ter impacto. Porque muita gente vai começar a votar pelo Correio a partir do final de setembro. Entendi. E só pra gente entender, Guga, a partir dessas duas convenções, Democratas primeiro, depois Republicanos, que terminou nessa semana, como é que se desenvolve aí a campanha agora? Os candidatos promovem algum tipo de aparição virtual? Não aparecem? Que tipo de segmento que a gente tem agora até as eleições, hein? Pra que eles se exponham? Olha, possivelmente o Trump vai fazer alguns comícios. O Trump tem uma vantagem, que é o fato de ser um incumbente, então ele pode usar o palanque da Casa Branca. Muita gente já começa a questionar essa estratégia do Biden, que funcionou até agora, mas se aproximando da eleição, de ficar o tempo todo ali, no porão da casa dele, em Delaware. Que talvez em algum momento ele precise sair e ter alguma forma de contato com os eleitores. Mas daí entra a questão da pandemia também. Fazer um comício vai colocar os eleitores em risco, ajudar a propagar a doença? Então, como que vai funcionar essa questão? A alternativa, fazer aqueles town halls, aquela coisa que tem nos Estados Unidos, que o candidato fica respondendo pergunta de eleitores, faz com um grupo menor, com distanciamento social, de máscara ao ar livre. Então, ele vai ter que tentar criar alguma coisa. O Trump não, possivelmente, vai para comícios, como ele já fez, inclusive, e talvez coloque mesmo os eleitores em risco. Muito obrigado!